Bem-vindos, galera, tudo bem com vocês? Lucas, aqui estamos no GTA V para mais uma corrida acrobrática. 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 Eu tô com o Thiago, com o Toshi e com o Rick. Olá! E aí, tamo junto. E com o Henry. O Henry, vamos só nós mesmo, vamos só nós. O Henry é uma maçã. Se possível, já deixa o like aí pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E o canal do pessoal tá tudo aí na descrição também. Passa um like pra conferir, beleza? Bora lá. Deixa um like. Deixa um like pra conferir. Caralho, alimento. Cara, pior que eu gravei. O de ontem eu também não consegui falar acrobática. Achei isso. Achei isso. Achei isso. Achei isso. Vocês vão de quê? Não na cabeça. É, pessoal. Bora. Vou dizer em torno aqui, tá ligado? Eu vou gostar, vou gostar do número que fez em vez. O cara tem uma vez de um zírus lá. Recomendado aos zírus, ó. Por quê? Agora já foi. Ah, não fodeu. Os zírus, tu deu. Eu botei, não sei. Eu acho também que eu não fui, não. Ah, não é personalizado não, né? Parece que é assim. Não, não é, não. Eu fui com algum ali. Eu acho que eu fui com uma merda ali. Ah, não. Eu nem sei o que é personalizado. Pô, eu apostei ninguém. Ah, eu apostei ninguém, velho. Vai. Olha, eu realmente se tivesse apostado em alguém, apostaria no Thiago. Ah, meu Deus. Já comecei isso. Eita porra, teve um novo paulado aí. Aí eu passei reto. Ah, peraí. Ah, trolado. Peraí, na moral, velho. O que, velho? Muito velho. Eu tô esperando eu tô pra trás. O que é isso? Ah, tô na frente do Lucas. Portário. Minho, espera. Deve ter trap nessa... Tá atrás também. O carro tá fazendo drift, velho. Deve ter trap nessa corrida, mano. Porque eles vão cair numa tocha. É, já começa com trap, né? Não, todos vão cair. Valeu, tocha. Meu carro tá com Parkinson. Ah, velho. Tô chegando, tochinha. Tô chegando, tochinha. Passei. Ah, vai tomar voando. Ah, vai tomar voando. Valeu, tochinha. Valeu, falou. Ah, meu carro tá de down ali, velho. Não, seu carro é um down, toch. Ai, caramba. Nossa, que vacilo. Ah, velho. Nossa, eu odeio quando eu caio da pista, tá ligado? Mano, dá uma raiva. Ai, meu carro vai pegar... Poxa, que é esse que tá de ré aqui. Ó, eu fiquei pistola. Vai, bora. Eu estou em último, só pra não quebrar o normal, né? Quem tá primeiro? É o Henry? Tiago. O Henry, o Tiago é o segundo. Nossa, o Henry é um viciado, né? Pra que lado? Ah, o Henry passou por mim, velho. Tô voltando já, velho. Ai, caralho. Poxa. Vocês estão indo, tá ligado? Eu caí, poxa. Caralho, que viagem o negocinho. É, esse negocinho. É, é mega na sorte o negocinho, tá doido. Mas interessante. Nossa senhora. Eu posso apurar um pequenininho. Eu não vou passar por esse banho. Nossa, eu já tomei. Já erraram aí. Tô em primeiro? Eu já errei. Todo mundo errou. Eu tô em segundo. Você conseguiu? Você passou os dois, alright, Tiago? Oi? Você passou os dois, passou, né? Ah, Zentorno não tem como não, mano. Passei, mas eu já errei o negocinho. Tem sim, tem sim. Eu passei, Zentorno. Isso é bom. Eu também passei, Zentorno. Ah, eu passei, caí. Ah, tô. Eu queria dar minha desculpa, pô. Mas quem tem primeiro, então? Será que não tinha um... Eu tenho primeiro, né? Eu garrei foi aqui. É o Lucas em primeiro. Tá Z. Agora o Tiago. Eu tô vendo ele aqui. É, tá na minha cola aqui, ó. É, fui errei essa parada. Ah, não consigo não, mano. Ah, passei, pô, cara. Ah, passei, véi. Foi em terceiro. Oxi, que parede essa daqui? Passei, eu estou em todos. Eu não consigo passar do Allride. Nossa senhora. E essa parede, faz o quê? Ai, caralho, mano. Nossa. Oxi, depois do Allride. Eu tô com medo daquele. Ah, tá acelerando, hein, Lucas. Que isso aí? Tchau, Parnal. Ô, Toshi. Toshi, depois depois. Depois do Allride. Depois do Allride, tem uma parede lá em cima. Parede, só. Mano, meu carro não fica na parede. Ah, Tiago. Tiago foi embora. O meu passou na Taurá. Vai, Lila. Caralho, moço. Ah, não vai ter como não. O que que é que, nosso, o que tá acontecendo? Meu carro não passa. Ele não passa onde? Ai, velho. Ai, entendi, véi. Tem que devagarzinho, não pode ir na paulera não no início dele, ó. Eu não entendi agora, mano. Na hora que você for entrar no Allride, você vai devagar pra se posicionar. Vai devagar, vai devagar, vai devagarinho. Consegui, consegui, não. Consegui. Consegui. O que que você fez, meu carro? Teve um inscrito meu que botou assim, será que esse é o fim do seu NCR? Lógico. Não tomarei mais. Caraca, velho. Tiago sumiu do mapa. Eita, cara. Não, não tô muito longe, não. Caralho, então. E que a cara não treverei. Eu fiz um negócio parecido na minha corrida minha aqui. Ah, puta. Dá bem que eu peguei o checkpoint. O tal de subo do tubo aí. Ai, puxa. Caraca, velho. Como que eu subo isso aqui? Você tem que ir na espiral, você vai girando. É só uma volta? Ixi, é duas. Só um, só um, só duas. Já tá com medo, tá com medo. Cara, batindo no começo. Nossa, isso é um... Nossa, isso é um... Nossa, o Tiago tava uma volta na minha frente, né? Que bonita. Passei? Tem que ir ainda, viado. Tô na ride aqui. Você tá aqui na ride até agora ainda? Tô. Calma, agora eu vou conseguir. É que não tem velocidade pra chegar até lá. Iiii, tá até um pulo aqui quando o Tiago joga no céu. Nossa, que corrida é essa? Eu quero só seguir a setinha lá, que vai de boa. Mano, que espiral doido é esse daqui? É, ô, minha mão tá toda suada, cara. Que que é isso? Nervosismo, não sei. É sério. Que que é isso? Que espiral doido é esse, mano? Minho não conseguiu. Minho passei. Minho não sei indiano. Minho não sabe nem onde é que tá indo. Ah, Minho acertou. Ah, acertei, miserável. Minho queria passar aqui. Vamos. Vamos, que vamos. Minho tá mais perdido que esse segundo dia. Eu consegui explodir, meu. Eu consegui explodir. Que foi isso, doido? Nem conseguiu cometer suicídio. O que que é isso? Olha o tosh ali. Ah, para, velho. Ah, voltando ele, tosh. O que subida tosca é essa aqui? É para subir nesse tubo verde aqui? Você tem que fazer isso. Bate no container e... Só acelera. Só bate no container e acelera. Eu? Deixa ele te levar, não. Bater no container? Não, não te dê não. Vai no espiral. Vai no espiral. Nossa senhora, eu vou subantar não, eu vou subir não. Eu só consegui batendo no container. Esse mapa. O mapa é bom. Aqui apareceu, Thiago, está com 50 voltas na sua frente. Nossa senhora. 3 voltas na minha frente. Ele já vai acabar com isso. Apareceu 50 voltas na minha frente. Isso, olha que está. Está tirando. Ah, rapaz. Ih, meu carro está... Eita, que tubo tosco é esse, doido? Ah, caralho. Ai, passei. Ai. Peraí. Na entrada do All right não tem um container. Você acredita que eu bati com a bica do carro no container? Eu também. Vai. Olha o Rick aqui, olha. Aquele que ia ficar atrás é o Thiago. É o Thiago. É o Thiago. Já era. Ai, voltou tudo de novo. Não, ele terminou. Voltou tudo de novo. Nossa senhora. Nossa senhora. Sofrimento de nós e sofrimento alheio. Vamos ver aonde vocês estão aqui. Por que eu não fui apostar no Thiago? Mas eu tentei apostar, mas não deu tempo. Ah, não consegui. Não peguei o último. Nossa, tem sorte. Nossa senhora, está onde, gente? Está onde, hein, Toc? Eu vou subir aqui e não ficar assim em cima. Olha, ele foi. Vai dar, né? Não vai dar. Oh, meu Deus. Pala, Tocque, não vai dar o quê, rapaz? Não é? Não, Tocque. Agora entendi o que você não consegue. Você tem que acelerar no começo, pô. Ah, tem que o quê? Acelera com força mesmo e bate no container que você vai acertar a subida. Nossa, olha eu. Acelera com força total, pô. Ah, eu parei de pegar os boosts aqui, velho. Não sei o que aconteceu. Vou tentar. É, você vai acelerar. O tiro desse... Ih, ok. Dá um techzinho no container aí. Não, você não desacelera. Nossa, não desacelera. O que é que é o ride aqui é... Tá. Mata aí o meu carro giro. Ah, eu parei de... Só um techzinho à toa. Eu parei de pegar os boosts, cara. Que escroto. É, só um carro giro, é verdade. Que bosta. Ah, é difícil. Oxi, tu tá aqui no lugar, Lucas. É difícil jogar o... Fazer o ride com vocês. Esse aí. Tu tá aqui no coração, Igor. Olha, ele gira, velho. Eu tô em terceiro, eu tô atrás do aí. Você tá jogando com o controle? Não. Ah, tá com isso. Mas tu tá aqui no lugar. Porque aí dá pra você segurar com o controle, né? Mas no teclado também dá, né? Como é que você fica no ar lá com o teclado? Eu acho que é muito difícil. Então, você tenta manobrar segurando ele pra esquerda, no caso. Aí não vai jogar. Tentar. Ai, que zentor no tosco. Eu nunca mais quero pegar esse carro. Tá meio zoado, não. Zentor não é boa, eu tô com ele. Vou em primeira pessoa que eu vou melhor. Tô mais feliz. Nossa, até que eu vou melhor mesmo? E a pista que bugou pra mim? Eu passo no... Ai, pô. Os bagulho e não tá pegando. Tá pegando o turno? Ah, agora pegou. Ufa. O Lucas já vai acabar. Ai, olha, eu tenho que virar o conto. Nossa, que brilho. É, o Lucas tá no final aqui. Peraí, eu vou virar o conto. Mas o carro tá capotado. Nossa, eu ia explodir. Não é disso isso. Nossa, assim, ó. O importante é competir, tá? Não precisa vencer. Se bem que eu vou pegar medalha de prata. Eu não tô nem competindo aqui. Vai, jura mais, jura mais e vai explodindo. Ah, não explodiu não. Ah, velho, eu tinha parado de tomar inicio que sei. Vou tomar. Olha, agora eu vou conseguir. Eu vou chique. Ah, não. Não. Ah, esqueci. Eu poderia ficar esperado pra seguir uma inicio. Mas se você não tá aqui, passar ela inteira, tá? Eu sei que eu vou passar disso aqui. Olha isso aqui como é que eu tô. Ah, mas o Rick passa. Deixa eu ver o Rick. Ah, o Rick deu pelo menos uma volta. Deu bom demais. Então é isso aí, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Fala tchau. Tchau, pessoal. Falou. Falou, falou. Tchau. O canal do vídeo tá tudo aí na descrição. Passando a pra curtir, beleza? Muito obrigado por terem assistido. Se possível se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, vai para ali o vídeo. E deixa um comentário. Valeu. Fui. Deixa a comemoração do Thiago, não? Não, deixa não. Corta, 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 corta. Nossa, tá doido. Bota a estrela lá na frente. Bota a estrela lá na frente.